Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí. Estou em Itajaí, na Praia Brava. Vamos dar uma andada aqui pelo comércio. É domingo, 10h30 da manhã. Vamos atualizar as imagens aí de Itajaí hoje, porque o tempo tá bem feio. Tá com bastante serração. E vou mostrar um pouco de Itajaí, um pedacinho de cada coisa pra vocês, tá? Agora na Praia Brava. Vou botar um pouquinho da Cabeçudas, a Praia de Cabeçudas, tá? Então vai ter imagens aéreas e terrestres, tá bom? Então agora eu estou no comércio mais badalado aqui da Praia Brava. Vou mandar aqui a pé, pra dar uma olhadinha a pé, que é mais fácil do que vir de moto, né? Então vamos girar aqui um pouquinho pra vocês conhecerem aqui, ó. Aqui já tem um riozinho, água limpinha, ó. Quer dizer, parece limpinha, não sei se tá limpinha não, mas vamos lá. Então vamos dar um giro. Vamos ver o que tem de comércio aqui, ó. Domingo tem feirinha ali, ó. Vamos passar por dentro da feirinha. Tem caldo de cana, ó. Tem panificadora, tá lotada. Então vamos girar. Wow. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo domingo tem essa feirinha? Eu não sabia não. Posso filmar os teus preços aqui? Posso filmar os teus preços? Olha os preços dele. Bem bacana. Cafézinho creme lá do Espírito Santo. Essa parece. Aqui é teu... Redes sociais, né? Isso. Café Caramelo BC. Não é pro meu canal aí, pra propaganda pra você? Não, eu te agradeço, cara. Obrigado. Aí, ó. Nome do rapaz aí. Essa é a Kombi Cafeína. Show de bola. Na verdade, nem coisa. Amanhã sai esse vídeo no meu canal. Valeu. Falou, mano? Peter Muniz. Eu falo sobre Santa Catarina inteira. A infraestrutura da cidade. Vamos dar uma andadinha ali na praia. Que é o ponto mais... Um dos mais badalados da Praia Brava, né? Um dos mais badalados da Praia Brava, né? Toda a extensão da praia, ó. Vai longe. Deve ter uns, sei lá, 5 quilômetros. 4, 5 quilômetros. Por aí. Sou muito bom de quilômetros, não, mas deve ser isso. Ó. Lá em cima, naquele morro lá, é o Morro do Careca. Nossa, as pessoas pulam de parapente, mas tá fechado. Ó, pulo. E aí. E aí. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Mano